Olá pessoal, Wagner Bortolato aqui, gente, há muito tempo queria falar isso, mas é um processo meio forte, e agora eu preciso falar, cheguei à conclusão que eu preciso falar, talvez eu chore aqui, bem comovente, né, e ao mesmo tempo que eu gostaria que isso rodasse o planeta, o Brasil, ninguém sabe o dia de amanhã, né, bom, algumas pessoas sabem, outras não, que eu não tive o prazer de conhecer minha mãe, né, com um ano de idade ela teve um infarto fulminante, minha mãe faleceu aos 22 anos de idade, e infelizmente eu não tive o prazer de conhecê-la, foi uma ironia do destino, ou não, mas é uma coisa que eu carrego até hoje, de não ter conhecido minha mãe, sei lá, talvez tudo seria diferente, talvez seria pior, melhor, não dá pra saber, tinha que ser assim, ponto final, e eu não tive o prazer de dizer pra minha mãe, agradecê-la por ter me colocado no mundo, né, por ter me dado a vida, não tive, não tive, é uma coisa que não tem como, é, sei lá, choramingar, que não tem como, não tinha como, tinha que ser assim, e ponto final, mas o que mais me incomodou, uma das coisas que mais me incomodaram, foi minha avó materna, minha avó paterna, que eu tratava como mãe também, mas amores diferentes, eu amava de forma diferente a mãe da minha mãe, e a mãe do meu pai, mas, eu nunca disse um eu te amo pra nenhuma das duas, coisas, e a minha avó, sendo o mais breve possível, e a minha avó materna, ela sofria da diabetes, né, e um certo tempo aí, ela caiu, se eu não me engano, ela machucou a bacia, foi pro hospital, e, e veio a falecer no hospital, de, se eu não me engano, infecção hospitalar, alguma coisa assim, e eu não tive, não tive, nem fui visitá-la, olha aqui, que absurdo, a mãe da minha mãe, que eu tratava como, era a minha avó, mas eu tratava como mãe também, e, mas na verdade, nem passava pela minha cabeça, sobre o amor que eu sentia por ela, e ela se foi, e eu não disse um eu te amo pra ela, e o quanto ela era importante pra mim, infelizmente, não adianta, vou carregar isso pra sempre também, não tem, não tem o que fazer, e, já a mãe do meu pai, foi um caso mais complicado, porque, é, ela que me criou, né, quando minha mãe faleceu, eu tinha um ano, daí ela abraçou a causa, e me criou até os nove, aí meu pai casou de novo, aí com 12 eu saí de casa, e começou a saga, daí eu voltei pra casa dela, acho que com, se eu não me engano, eu tinha com, eu tinha, acho que 19 anos eu voltei pra casa dela de novo, com 19 anos eu voltei de novo, e fiquei com ela até os 24 de novo, se eu não me engano, é, uma coisa assim, mas, ela era sensacional, ela era minha mãe, ela foi a mãe que eu não tive, né, e, infelizmente, eu não abracei o tanto que eu precisava abraçar ela, não disse pra ela o quanto eu amava, aí, o tempo foi passando, ela adoeceu, e eu estava mais preocupado em beber, em encher a cara, em me matar indiretamente, em cometer um suicídio indireto, do que em dizer pras pessoas que eu amava, o quanto eu as amava, e, daí ela teve, ela, teve um cano, ela, foi uma heroína, né, uma fênix, que ela teve, ela colocou três pontos a fena, operou da bexiga, é, foi uma guerreira, daí, o que, o que não foi superável, foi que ela, tinha um câncer no intestino, se não me engano, ela foi pro hospital, e, antes disso, dela ser internada, como ela percebeu que já estava, meio complicado, ela entrou em depressão, eu já não morava mais com ela, e eu fui visitar ela na casa da minha tia, e ela sempre conversadeira, ela não conversou nada, aquele, era o momento de eu ter, abraçado ela, dizer o quanto eu a amava, mesmo assim, eu não fiz isso, como eu disse, eu fui lá, eu fiquei chateado, porque ela estava em depressão, e eu me colocava como vítima também, então, tipo, por que que Deus está fazendo isso com ela, né, ao invés de aproveitar os momentos ali, para agradecer ela, o tanto que ela me ajudou, né, e, ela foi internada, e, e, e eu fui visitar ela, logo no, no finalzinho, assim, da, da vida dela, daí, é, eu, no último dia que eu vi ela, ela estava sentadinha lá no, não, ela estava deitada, né, na cama, mas ela estava bem magra, já estava pesando uns 30, 35 quilos, e, eu ajudei ela, eu lembro, eu tinha bebido naquele dia, antes de, antes de visitar ela, então, eu ajudei a colocar ela no, na cama, ela olhou dentro dos meus olhos, e ali, ela se despediu, com um olhar, e eu, não disse de novo, o tanto que eu amava, eu estava muito preocupado, em, 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 cometer esse, me acabar comigo, do que, dizer o quanto que eu amava ela, mas, aí eu fui embora, até para ver o meu primo, a avó, não vai sair dessa, daí, de defeito, né, acho que uns, uns dois dias depois, ela faleceu, e eu fiquei, é, com esse, peso a carregar, né, e só percebi isso, tipo, anos depois, né, quanto eu, eu deveria ter abraçado, ela, tanto a minha avó, a minha avó materna, ela, com amores diferentes, né, mas, é por isso que eu deixo aqui, para vocês a mensagem, que, independente de quem seja, sua esposa, seus filhos, seu amigo, seu colega, é, namorada, uma paquera, existem formas de amar, né, várias formas, né, e se você tem a oportunidade, diga eu te amo, abrace, beije, chore junto, e fale o que é realmente, amar, olhe nos olhos, e diga, eu te amo, e obrigado, por fazer parte, da minha vida, eu perdi, muitas oportunidades, de dizer, eu te amo, e hoje, eu, tenho que sobreviver, com isso, isso não é, me fazendo de vítima, tá, é só um desabafo, para vocês, que, convivem, com pessoas, que amam, e, deixam passar, e quando ver, é tarde, então, aproveite cada momento, junto, as pessoas que você ama, seja ela quem for, parente, ou não parente, namorado, namorada, marido, esposa, abraço, beijo, e diga, eu te amo, porque, isso é muito importante, e, isso temos que fazer, em vida, né, porque, depois que foi, aí complica, é isso gente, então, espero que vocês, reflitam sobre isso, e quando tiver oportunidade, de dizer, eu te amo, não pense duas vezes, diga, sem nenhum receio, sem nenhum, pimbo de medo, de ser feliz, diga, eu te amo, para as pessoas, que você ama, beijo no coração,